Música Eu sei com as vinte horas, ela vem me reclamar Já passando a meia-noite, eu espero pra jantar Eu cansego no serviço, ela nem deixa eu falar Eu não sei onde ela acha, eu não vou ver pra tentar De repente ela grita e começa a dizer Vou falar com seus amigos, que são tudo pra você Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo Os meus planetes não prestam e ela tá aturando Eu não sei o que fazer, olha aqui o meu protesto E é só fazer o amor, que ela diz que ainda tem É muita sofrência, papai Música Se eu sei com as vinte horas, ela vem me perguntar Já passando a meia-noite, eu espero pra jantar Eu cansego no serviço, ela nem deixa eu falar Eu não sei onde ela acha, eu não vou ver pra tentar De repente ela grita e começa a dizer Volta lá pros seus amigos, que são tudo pra você Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo Os seus planetes não prestam e ela tá aturando com o meu mundo Eu não sei o que fazer, olha aqui o meu protesto E essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo E essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo E essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo E ela diz que ainda tem Música